Nesse vídeo vamos falar sobre a Fúria da Luz, uma espécie inteiramente relacionada ao Fúria da Noite que teve uma grande importância na história. Inclusive eu já fiz um guia dela há muito tempo atrás, porém devido a falta de informação eu decidi refazer esse vídeo pra vocês. Dessa vez contando de maneira completa e com muito mais detalhes, afinal com o avanço da franquia vamos tendo acesso a mais informações e com isso muita gente me pediu um remake sobre ela. Então sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões, agora sem mais enrolação vamos logo pro vídeo. A Fúria da Luz é uma espécie que todos ou pelo menos a maioria conhece, ela apareceu pela primeira vez no terceiro filme da trilogia, sendo mostrada inicialmente como uma fêmea da espécie do Banguela. Depois do sucesso que o filme teve, ela também foi incluída nos jogos da franquia, podendo ser vista no Ascensão de Berk, School of Dragons e no Revolta de Titã. Ou seja, ela teve participações em projetos fora da trilogia. E então além dos jogos, é notável a presença dela no curta-metragem de Volta ao Lar, juntamente com os filhotes. Portanto, além da personagem principal, é notável que existem mais Fúrias da Luz. Não é mais novidade, até porque eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas pra quem é novo e ainda não sabe, lá no Mundo Escondido conseguimos notar que existem mais indivíduos dessa espécie. Uma curiosidade é que as pessoas até acham que esse dragão aí é um Fúria da Luz macho. Revelando que diferente do Fúria da Noite, a espécie dela não tá em extinção e ainda existem vários exemplares no Mundo Escondido. É só prestar atenção que é facinho observar. Em relação à aparência, ela possui literalmente a mesma estrutura do Banguela, só que mais elegante e menos pesada. Ou seja, como se a Fúria da Luz fosse realmente uma Fúria da Noite Fêmea, com detalhes em tons de branco e reflexos em rosa e azul. É claro que existem algumas diferenças, como a densidade corporal e as escamas, embora o formato do rosto seja bastante parecido. Bom, lado a lado, ambos conseguem se destacar, até porque um é referente ao dia e o outro referente à noite. Por isso, a Fúria da Luz acaba sendo mais brilhante, com olhos mais acentuados. Outra curiosidade é que mesmo ela sendo simplesmente igual ao Fúria da Noite, eles não são da mesma espécie. Portanto, já foi confirmado que eles possuem de fato uma proximidade, explicando por que são tão parecidos. A Fúria da Luz pertence à classe Relâmpago e tem habilidades bem elaboradas, como já deu pra perceber. Ela se baseia quase totalmente no poder de fogo, podendo emitir rajadas de plasma que explodem em contato com o ar. A potência do disparo é tão alta que ela consegue derrubar estruturas e facilmente derrotar inimigos. Embora o poder de fogo dela seja muito forte, outra habilidade que destaca a espécie é a camuflagem. A Fúria da Luz é furtiva e pode facilmente caminhar em locais de forma silenciosa, além de sumir no céu durante o dia, devido à coloração do seu corpo. Vale dizer que ela consegue combinar esses dois poderes, e então ao emitir um disparo de plasma, ela consegue atravessar a explosão, ficando invisível durante alguns segundos. Lembrando que isso foi mostrado no filme e até o Banguela aprendeu essa habilidade, revelando que a Fúria da Luz tem uma pele espelhada e se mistura facilmente em qualquer lugar. Ela também tem sentidos apurados e consegue perceber quando algo se aproxima, além de que sua inteligência é um grande diferencial. Até porque, mesmo sendo uma criatura do dia, ela aparenta se dar muito bem durante a noite. Inclusive, um detalhe que eu reparei é que ela tem uma velocidade elevada e possui um corpo aerodinâmico e muito leve, podendo planar no céu e voar por longos períodos. É notável que ela tem uma força corporal semelhante ao Fúria da Noite. Desse modo, a Fúria da Luz consegue, mesmo com seus poderes, atacar usando a garra, embora isso não seja usado com frequência. De todo modo, ela também é resistente e em relação ao combate, suas capacidades podem salvá-la de várias situações. Portanto, a espécie no geral é muito frágil e facilmente cai em armadilhas. Lembrando que, até o momento, a maior fraqueza dela são os venenos e qualquer outra substância nociva. Inclusive, ela não consegue voar se não tiver uma das suas barbatanas caudais. Então, quando foi capturada pelo Grimmel, se manteve reclusa até a sua libertação. Apesar que isso não diminui o fato dela ser muito poderosa. Essa espécie geralmente é classificada como porte médio, apesar dos Fúrias da Luz macho serem um pouco maiores. Mas nada que fuja desse padrão. Bom, como todos já viram, o mundo escondido é o habitat natural da Fúria da Luz. Lá, podemos encontrar vários indivíduos e o que chama a atenção é que essa espécie é considerada rara. Até porque nenhum viking tinha visto ela. Nem mesmo o Soluço conhecia, principalmente o Perna de Peixe. Lembrando que nem ela, nem o Fúria da Noite estavam descritos no livro de Bork. Então, é como se os vikings conhecessem somente 10% dessas criaturas. No entanto, ao longo do tempo, eles começaram a aprender o quanto esse mundo era grande e existiam muito mais do que eles pensavam. Retornando agora à Fúria da Luz, muita gente reparou que ela é meio agressiva e não gosta muito de companhia. Por isso, foi um pouco difícil conquistar a confiança dela. Mas o motivo dela ser assim é porque os Senhores da Guerra e o Grimmel sempre estiveram atrás dessa espécie e quando ela se deparou com outros humanos, também achou que eles eram inimigos. Embora com o tempo, a Fúria da Luz acabou aceitando o Soluço e até mesmo salvou ele no final. Resumindo, ela pode ser treinada com cuidado e muito esforço. Lembrando que a Fúria da Luz meio que se tornou a rainha do mundo escondido depois que levou o Banguela até lá. Por isso, eu acredito que no terceiro filme ela teve uma importância muito grande, além de apresentar pra nós uma vertente do Fúria da Noite, que no final deu origem a outra espécie famosa, que é a Luz da Noite, ou Luz Noturna. Desse modo, a Fúria da Luz acabou se tornando um ícone da história e como eu falei, a presença dela foi o que mudou praticamente o rumo da trilogia. Pois ela foi responsável por resgatar o lado selvagem do Banguela, distanciando ele do Soluço e da aldeia, fazendo ele se lembrar que era um rei e existia um lugar pra ele governar. Apesar disso ter custado a amizade do Soluço com ele. Mas fazer o que, né? O fim da trilogia encerrou com chave de ouro a saga deles. E a Fúria da Luz foi somente uma peça fundamental pra isso acontecer. Pessoal, eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse remake sobre a Fúria da Luz. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Lembrando que meu Instagram vai estar aparecendo agora aí pra vocês. E na descrição eu vou estar deixando o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Eu desejo um bom dia a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri